Fala galera, apresentando para vocês aqui as duas máquinas que eu terminei hoje dia 22 de agosto Ambas vão para São Paulo Essa é a Mini, Mini Pinball Ela vai com monitor de 15 no placar, 21.5 no playfield Essa aqui o cliente escolheu sem LED nos botões, sem o lançador, no caso seria só um botão Está aqui a plantagem do rimê E essa aqui já é a média Essa é 32 polegadas no playfield E no caso dessa aqui está com 21.5 no placar Geralmente eu coloco 20 polegadas no placar, o cliente pediu 21.5 Aqui atrás tem uma luz acesa Aqui atrás, vou desligar aqui para vocês verem como é que fica Só um minuto Aí ficaria assim, desligado Com os LEDs todos desligados, está vendo? Agora aqui eu vou ligar o LED Dá um efeito legal Essa aqui ela conta com um botão maior Como lançador e o lançador convencional E essa também tem saída de fone de ouvido Aqui o cliente pediu o acabamento em preto fosco Está vendo? Tema da plantagem Star Wars Eu faço por encomenda, né? O cliente personaliza da forma que ele quer Então são duas que eu terminei hoje Que vão para São Paulo Essa vai para Santo Antônio de Posse E essa vai para Vinhedo, São Paulo Valeu galera Espero que tenha gostado Qualquer coisa entre em contato Meu contato está disponível aí na descrição Valeu